Sexta-feira, 25 de novembro de 2016. Começa agora o seu Jornal de Cultura. Sejam bem-vindos ao Culturalismo e nesta edição você vai ver. O projeto social Ensina as Artes atende mais de 900 alunos com aulas de música, dança, teatro e circo. A 13ª edição do Botucanto foi realizada no mês de novembro em Botucatu. Músicos e compositores concorreram a prêmios. E o que você sabe sobre a profissão de DJ? Conheça a rotina e saiba como funciona o trabalho desses profissionais. No quadro Café Popular, entenda o contexto social no qual o rap está inserido. Aqui em Bauru, um menino de 10 anos canta músicas nordestinas e faz palestras em escolas falando sobre bullying. Ele é mais conhecido como Pedro do Cordel. E o Cultura em Debate de hoje traz uma entrevista com a banda Misturama. Na agenda cultural, exposições, bate-papo, cinema, shows e muito mais. O culturalismo já está no ar. Boa tarde para você que nos acompanha. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. O programa de hoje começa com oportunidade. O projeto Ensina as Artes de Bauru desenvolve música, dança, teatro, circo e artes visuais com o objetivo de fortalecer a arte local. O repórter Luiz Augusto Ramos nos traz mais informações. O Brasil é marcado por sua forte cultura, eventos e apresentações artísticas. Algo que é enraizado na cultura brasileira. Em Bauru existe um projeto que pretende continuar difundindo esse tipo de cultura. O Ensino as Artes. O projeto municipal tem a finalidade de formar pessoas que façam e apreciam peças e eventos artísticos. A divisão de ensino, ela já é uma divisão, um setor da Secretaria de Cultura que existe há mais de 20 anos. Ela foi criada como a Casa da Cultura para dar cursos livres. Só que a questão de atendimento, a questão de procura acabou crescendo bastante. Hoje a divisão de ensino é subdividida em quatro áreas de atendimento. Atendemos as áreas de teatro, música, dança e artes plásticas. E dentro dessas áreas, subdivididas nos vários cursos que nós atendemos hoje. Hoje cerca de 1.200 vagas que são oferecidas para os alunos. E dessas 1.200 vagas, cerca de 900 alunos matriculados. Então além disso, a gente ainda tem o atendimento nos bairros. A gente faz além aqui do Centro Cultural. A gente atende o Céu das Artes, no José Regino, as Bibliotecas Ramais. A gente atende o projeto no Santa Cândida. Então são vários projetos externos dos bairros periféricos que a gente está atendendo, que está trazendo esse pessoal para poder estar fazendo os cursos aqui com a gente. As aulas ocorrem todos os dias no Teatro Municipal de Bauru. Com alunos de faixa etária diversificada. Em maioria, qual é o público que tem interesse? A partir de 7 anos até 100 anos, o pessoal se interessar, a gente faz o atendimento. É específico para cada área. Por exemplo, de 7 anos é o balé. O balé a gente atende a partir de 7 anos, até o pessoal sair daqui formado com 16, 17 anos. Ou o balé adulto também. A gente tem a partir de 8 anos o teatro. Que tem um teatro que é um pré-teatro, que a gente fala, que é o Artes do Corpo. Que é infantil, para a criança sair do Teatro Infantil, sair do Artes do Corpo e ir para o Teatro Infantil com uma bagagem maior. Que é a partir de 8 anos. Aí tem música a partir de 10 anos. E as outras modalidades específicas de cada uma que vai alterando a idade. Ao final de cada semestre de aulas, o desenvolvimento artístico de cada aluno é mostrado ao público em apresentações. No final do ano, geralmente a gente faz um encerramento. Dança, tem um espetáculo. A gente não chama de espetáculo porque são a apresentação dos alunos. A gente tem um encerramento, uma amostra de encerramento dos cursos. O Ensina as Artes promove, além da formação artística, a formação do cidadão. Deixando o aluno mais sociável e mais preparado para o cotidiano. A minha participação tem sido, assim, eu fico muito contente com a minha participação aqui. E eu aprendo muito aqui. As pessoas aqui são muito dedicadas, são muito boas. E eu me sinto muito feliz porque é o que eu sempre gostei de fazer. E eu tenho a oportunidade de aprender isso profissionalmente aqui. Você sente alguma diferença da sua vida antes do projeto e agora que você está fazendo parte dele? Sim, sim. A dança, ela... Antes eu era um pouco tímida. Eu era muito retraída, assim, eu tinha bastante vergonha. E depois que você sobe num palco, assim, com um monte de gente te olhando, esperando de você, que você apresente. E até em convivência em sala de aula, quando você começa, você precisa se enturmar para você conhecer os alunos. Então, isso tirou bastante, tirou muito a minha vergonha. A vergonha de falar em público, essas coisas, e me ajudou bastante esse projeto. Para você que se interessou em participar do projeto, as inscrições devem ser feitas no início de cada semestre, no Teatro Municipal. É obrigatória a apresentação de documento com foto e os menores de idade devem estar acompanhados por um responsável. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, o Espaço Cultural Leone da Simonetti, da 94FM, traz até o dia 27 a exposição. Cultura em Movimento, Negros que Fazem a História de Bouro. A Mairilene Garcia esteve com uma das organizadoras e conta mais sobre a exposição. No dia 20 de novembro, é comemorado no Brasil o Dia da Consciência Negra. E durante todo esse mês, são realizadas homenagens à cultura e à comunidade afrodescendente aqui em Bauru. Estou aqui com a Grace Luiz, uma das organizadoras dos eventos, que pode nos contar um pouco dessas realizações. Boa tarde, Grace. O que é a sua realização e o que envolve essa atividade? Boa tarde a todos. A exposição é uma maneira de fortalecer a identidade, a cultura e a tradição da população negra de Bauru. E qual a importância desses eventos para a cultura afrodescendente? A importância é o fortalecimento da representatividade. Por quê? A maioria da população brasileira é negra, só que não existe uma representação, não existe um fortalecimento da cultura, da identidade, da parte da autoestima, das oportunidades. Então, é essencial a gente lembrar que existem pessoas que lutam contra o racismo, a discriminação e o preconceito. Então, essa exposição é uma maneira de apresentar para a sociedade bauruense o potencial que existe em Bauru. Que o negro tem capacidade de executar o que ele quer, ele tem sonhos, e a sociedade não precisa ditar qual é o lugar que ele deve permanecer. Que é sempre nos serviços, assim, braçais, mão de obra. E, na verdade, nós temos artistas, pinturas, acessórios, vestuários, tudo para provar que o negro está fazendo e está acontecendo. E o que há nessa exposição? Indicação de filmes que falam sobre a temática negra, desde o racismo, a luta da discriminação, o ato político. Temos também algumas imagens, decoração para casa, temos acessórios da loja, que é a primeira loja moda afro-feminina de Bauru. Temos livros, tudo para apresentar o conhecimento, porque uma das maneiras de eliminar essa ignorância do preconceito, da discriminação e da intolerância religiosa é através da informação e do conhecimento. E o que ainda vai ter para esse mês de homenagem e eventos culturais aqui em Bauru? No dia 27, teremos a terceira edição do Dia do Samba, conhecido também como Negritude Day. Será um dia com uma programação voltada também para o fortalecimento da identidade da população negra, como? Às 14 horas teremos o DJ, estantes que irá comercializar artesanato, turbantes, brincos, comidas como acarajé, tapioca, teremos apresentação de samba, de artistas bauruenses e será essa programação, uma programação para fortalecer a nossa identidade, que a nossa luta não é segmentar, é a inclusão, é a inclusão das etnias, porque o racismo não é só do branco com o negro, é quando uma etnia se acha superior à outra. Então, essa programação é para lembrar dos nossos ancestrais, da nossa história e como formou o nosso país. Obrigada, Grace, e boa comemoração para vocês. Obrigada. A terceira comemoração do samba vai ser dia 27 no Parque Vitória Regia, das 2 da tarde às 10 da noite. A entrada é gratuita. Obrigada, Mairilaine. Inclusive, muito importante discutir esses assuntos, né, Guilherme? Exatamente. Muito importante debater e saber mais sobre o tema e essas exposições também é fundamental ter isso. O prédio da Estação Ferroviária de Bauru está em reforma. Entre os serviços prestados está a pintura de grande parte do prédio. O trabalho está sendo realizado por funcionários da Secretaria de Obras de Bauru e das administrações regionais. Lembrando que a estação está sendo ocupada por entidades como a Academia Baurões de Letras, a Casa do Hip Hop e o Clube da Viola. Por lá, outra cara já, a parte central aqui da cidade de Bauru. E alguns empreendedores já estão investindo em comércios por lá, viu, Guilherme? Exatamente. O importante valoriza o local, valoriza Bauru. Exatamente. E a 13ª edição do Botucanto foi realizada neste mês em Botucatu. O evento ofereceu aos músicos e compositores a oportunidade de mostrar os trabalhos em um show de cerca de 30 minutos e concorrer a prêmios. A música vencedora foi A Dor Contrária, composta por Dani Black e interpretada por Bruna Moraes. Na segunda colocação, a canção Não Recomendado, de Caio Prado. E em terceiro lugar ficou A Travesseio Mar e o Travesseiro, uma parceria entre Ivo Vargas e Jéssica Ugolim, representando a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. O Corpo de Jurados foi integrado por dois compositores, um violonista, um poeta e uma cantora. E o ano que vem tem mais Botucano para o pessoal se apresentar. No próximo bloco você vai descobrir como é a rotina de um DJ. Você sabe como é a vida de um DJ? Você sabe também como funciona a produção musical? Vem aqui que a gente vai contar para você. E ainda vai conhecer um pouco da história do rap. A gente volta daqui a pouco. Voltamos a apresentar o culturalismo. E Amanda, você sabe o que faz um DJ produtor? É aquele cara que solta as músicas, né? Olha, o Rodrigo Ramirez fez uma reportagem para a gente e mostra que é muito mais que isso. Meu nome é Gustavo Domingos, sou DJ produtor musical e sou estudante de produção de música eletrônica. Todo mundo sabe o que é um DJ. Mas você sabia que ser DJ hoje não é só tocar as músicas já prontas? Hoje, com a facilidade de encontrar músicas na internet, ser DJ se tornou muito fácil, o que inflacionou o mercado dos DJs. E por isso, muitos deles vêm procurando se qualificar através de cursos profissionalizantes para se destacar no mercado. E o DJ Gedom, que é estudante de produção de música eletrônica, conta para a gente. Na verdade, o que está mais dando valor é para a produção. Porque DJ, qualquer um pode pegar, baixar um programinha ali, baixa umas músicas no YouTube, qualidade ruim e fica tocando. Que é o que tem muito por aí também. Agora, quando você começa a ter um trabalho seu, já é mais valorizado. Você recebe bem mais do que recebesse se não fosse. E além do que, é mais fácil de dar certo do que não. Porque se você é só DJ, você não tem o material seu para mostrar. Então, o que você vai ganhar com isso? Você vai ter que ter contato para tocar em balada de amigo, festa de conhecido. Porque senão, é difícil. É mais valorizado quem produz. O produtor faz suas próprias músicas e divide batida por batida. O que diferencia o DJ produtor para um DJ comum é todo o estudo envolvido. A diferença de um DJ produtor é que ele vai perder, no caso, ganhar o tempo dele e produzir, em vez de ficar procurando música de outros artistas para tocar numa festa. Até porque ele acaba estudando mais, porque ele vai aprender a mexer realmente como é o processo de fazer uma música e poder apresentar o material dele. Realmente fazer um show como se fosse totalmente com a música dele. Após fazer alguns cursos e ingressar numa faculdade de música eletrônica, o DJ e produtor Gedon vem assinando contratos com diversas gravadoras. Ele conta que o foco agora é atingir gravadoras no exterior. Minha meta é conseguir explorar mais agora lá fora as gravadoras, que eu queria antes conseguir pegar bastante aqui do Brasil e agora me direcionar mais para fora, para conseguir algo lá fora também, que é bom para caramba, né? Os DJs menores não têm muito espaço na mídia e as ferramentas alternativas muitas vezes acabam sendo suas aliadas. Então, no caso, mais para a música eletrônica, mais usado é o SoundCloud, que por lá você manda a sua música para as gravadoras, para no caso elas aprovarem ou não. Então tem que estar sempre dando uma olhada, vendo as gravadoras, o que elas estão soltando de novo, divulga, porque tem muita parte delas divulgarem e você também. Porque uma gravadora não vai querer lançar um artista que não divulga o trabalho dele, ou que vai tocar numa festa e não divulga, porque para eles é bom também. Então é mais Facebook e SoundCloud para poder divulgar as coisas. O Beatport é uma loja de venda digital de música, você acha de tudo, desde funk, hip-hop, eletrônica, tudo. Só que você não consegue diretamente você pegar e colocar uma música para vender. Você tem que ter um selo, uma label no caso, com a gravadora, para ela mandar para uma distribuidora, e essa distribuidora coloca em diversos, em iTunes, Spotify, não vai só no Beatport. E cada gravadora você tem um contrato, tem gravadora. A maioria, no caso, se você assina com ela, metade da venda é dela, metade é sua. Que é 50 e 50 que fala. Então, se você bate lá, top 1 do Beatport, vende pra caramba, eles te pagam metade e metade é deles. Só que também tem um valor mínimo, vamos supor. Você tem que vender pelo menos 100 dólares de uma música para poder receber. Se não, vai acumulando até você conseguir vender essas músicas. Foi através de uma dessas plataformas que um DJ bastante consagrado do meio eletrônico, Claude Van Stroke, descobriu uma música do DJ Gedon e tocou em seu show. Eu acho que era um domingo em casa, e eu tenho uma gravadora minha, de John Records, que eu lancei um... Vê o track, que é um moleque agora, chama Jean. E lançamos umas faixas, saiu minha, dele, num álbum. E aí nesse dia ele chegou e falou, olha esse link, aí eu ouvi lá o set. Aí eu fui ver, tinha uma música minha e dele, que foi lançada pela nossa gravadora mesmo. Aí ele mostrou, mas eu nem tinha visto ainda não. Se não fosse por ele... Hoje em dia, ser DJ não é só apertar o play. Envolve muito estudo, muita prática e muita dedicação. Cada vez mais a cena da música eletrônica vem ganhando espaço. Segundo dados de 2014 da IMS, International Music Summit, a indústria da música eletrônica vale 6,2 bilhões de dólares. Isso se deve bastante à dedicação e aos estudos que a maioria dos DJs da cena se submetem a fim de qualificação profissional. E depois de falar de profissão, vamos para o quadro Café Popular. No Café Popular de hoje, a Ana Beatriz Casale vai contar um pouco sobre um estilo musical que sofre bastante preconceito e mesmo assim continua firme e forte, levando um público fiel. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Café Popular. E hoje vamos falar sobre rap. O estilo musical surgiu nos bairros pobres de Nova York, nos Estados Unidos, na década de 1970, com forte influência do original funk. Os jovens de origem negra espanhola cantavam sobre as dificuldades, a violência e o preconceito vividos nas favelas. Uma união de entretenimento e protesto. O rap tem uma batida rápida e a letra possui forma de discurso, com muita gira e informação. A música contém dois elementos da cultura hip-hop. O mestre de cerimônias, conhecido como MCO Rapper, que faz as rimas, e o DJ, responsável pela batida. No Brasil, o rap chegou em 1986, na cidade de São Paulo. Nessa época, o ritmo não era aceito por ser considerado violento e típico de periferia. Mas, já na década de 90, começou a ganhar espaço nas rádios e o gosto popular. É a música servindo de protesto social e falando a voz do povo mais pobre. Alguns dos nomes mais importantes do rap brasileiro que estão ligados ao contexto social são Emicida, Racionais MC, RZO e Sabotage. E a vontade de diminuir a desigualdade não fica só nas letras das músicas. As casas do hip-hop estão espalhadas por todo o Brasil. Aqui em Bauru, por exemplo, são oferecidas atividades diárias gratuitas, como oficinas de dança, projetos musicais e audiovisuais e cursinho pré-vestibular. Um dos projetos é o ensaio, que surgiu em 2011 com o objetivo de dar visibilidade aos artistas iniciantes e até aos consagrados da cidade. A casa do hip-hop fica atualmente na antiga estação ferroviária e atende, em média, 500 pessoas por mês, entre os públicos interno e externo. Além disso, abriga coletivos independentes, como a Frente Feminina do Hip-Hop de Bauru e a Biblioteca Móvel Quinto Elemento. A casa é gerenciada pelo Ponto de Cultura Acesso Hip-Hop, conta com o apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Cultura e faz parte da Rede Nacional de Economia e Empreendimentos Solidários do Hip-Hop. Quem quiser saber mais, pode acessar casarephopbauru.com.br. Até o próximo Café Popular! Obrigada, Ana Beatriz! Agora você fica por dentro das músicas mais tocadas de rap e hip-hop deste mês. Tem desde rap raiz, com Racionais, até Projota, com uma tendência mais pop. Confira com o Ronaldo Carvalho. Olá, muito boa tarde! Você vai ver agora quais foram as dez mais tocadas nos últimos meses dos estilos rap e hip-hop. Começando na décima colocação, temos a música Fé na Luta, de Gabriel Pensador. Esse hit é lançamento de 2016 e recoloca Gabriel Pensador nas paradas de sucesso. Na nona colocação, temos a música Dubai, do Hungria Hip-Hop. Oitavo lugar para Moleque de Vila, do Projota, que fala sobre as conquistas de um garoto da periferia, desacreditado por todos que consegue vencer na vida. Vai, vai lá, não tenha medo do pior. Eu sei que tudo vai mudar, você vai transformar o mundo ao seu redor. Mas não vacila, Moleque de Vila, Moleque de Vila, Moleque de Vila. Na sétima colocação, temos um hit internacional. One Dance, do Drake, também está entre as mais tocadas. Sexto lugar fica com Passarinhos do Emicida, com participação de Vanessa da Mata. Quinto lugar para Alma de Pipa, um grande sucesso da Tribo da Periferia. O quarto e o terceiro lugar ficam com Projota. Na quarta posição, Foco, Força e Fé. Na terceira, Ela Só Quer Paz. Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer cinco minutos no seu banco de trás. Só quer um jeans rasgado e uns 40 reais. Ela é uma letra do Gaetano, com o flow do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Agora na segunda colocação, Com Visão Tauro. Participação especial de Luke e Beladona. Na primeiríssima colocação, mais uma vez ele, Projota, com a música Faz Parte. Um lançamento de 2016 com a participação de Anitta, que veio para emplacar as paradas de sucesso. Faz parte, sente saudade. Faz parte, sente saudade. Faz parte, sente saudade de você. Faz parte, sente saudade. Faz parte, sente saudade. Faz parte, sente saudade de você. O que acontece é que hoje pouca gente presta. Então ficar sozinha é tudo que nos resta. Eu vou me jogar, me embebedar pelas festas. Por hoje é só. E na semana que vem você confere comigo as 10 mais tocadas do sertanejo universitário. Volto com vocês, Amanda e Guilherme. Obrigado, Ronaldo. Guilherme, até o pessoal da terceira idade está fazendo cultura. Olha só, a USC é a pioneira daqui de Bauru no atendimento especializado às pessoas da terceira idade. Proporcionando então conhecimento, arte, cultura e lazer. O ensino se tornou um programa de extensão. Conheça mais sobre a UAT na reportagem de Mairilane Garcia. Há 23 anos, a Universidade do Sagrado Coração iniciou o programa Universidade Aberta à Terceira Idade. O objetivo da UAT é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, oferecendo aos integrantes inserção social como cidadão ativo na sociedade para aqueles que têm a partir de 50 anos. Atualmente, à frente das ações da UAT está a coordenadora Gisleine Aldi. Onde é importante, principalmente para a pessoa que aposentou e ainda tem muitos anos pela frente de vida, para que ele continue tendo uma qualidade boa de vida. E para isso ele precisa estar atualizado e estar inteirado com tudo que está acontecendo. Então, quando uma pessoa da terceira idade vem para uma universidade, ela realmente sente de cultura. Ela passa a ter uma visão diferente. Então, ela vai se envolvendo em tudo, porque além das nossas atividades, eles sempre são convidados a participar, assistir peças de teatro, filmes. Então, abre muito um leque na vida dessa pessoa. Os alunos contam com a grade de atividades repletas de palestras, cantos, oficinas e encontros, que geram conhecimento e o desenvolvimento artístico. Nós temos aproximadamente 25 opções de cursos que eles podem fazer. Nós temos, assim, na área da cultura artística, eles podem fazer um curso de teatro, onde eles fazem apresentações, coral, que também fazem apresentações, dança. Eles mesmos montaram dois grupos, né, que eles costumam se reunir, ensaiar e cantar. E as diversas aulas que eles podem vir para assistir as aulas. Então, eles gostam muito, o pessoal da terceira idade gosta muito da parte de línguas. Então, nós oferecemos para eles italiano, espanhol, inglês e mandarim. Ao fim de cada semestre, o ensino se transforma em lazer, quando os alunos têm a oportunidade de reunir e apresentar o desenvolvimento das atividades em eventos realizados pelo programa. Nós temos um evento que é chamado Mostra de Talentos. E eles gostam muito, né, de se apresentar. E os professores também, porque todo trabalho que é feito durante um semestre, então, na Mostra de Talentos, eles podem subir ao palco e se apresentar. Uma atividade diferente que nós temos e que nenhum outro grupo de terceira idade até então tinha, é o balé clássico para terceira idade. Você imagina o balé clássico nessa faixa etária, ajuda muito a melhorar a postura, né, enfim, melhora o todo da pessoa. Além de aprendizagem e habilidade, são vários benefícios gerados durante o ensino. A universidade aberta à terceira idade é o prazer daqueles que encontraram uma nova maneira de envelhecer. A arte foi uma bênção na vida da gente. Ainda mais quando a gente entrou aqui sem saber o que ia fazer. Mas aí eu já fiz tantas coisas aqui. Aí depois surgiu um coral, a gente cantava em pequenas, né, poucas pessoas. Em 2002 a Magda entrou. Aí o coral era tudo pra gente. A gente viaja, a gente se sente muito bem. O curso de teatro na Casa de Cultura Celina Neves, aqui de Bauru, combina yoga e teatro. Os alunos são crianças a partir de quatro anos de idade, que aprendem sobre postura, respiração, atenção, concentração e até valores éticos. As inscrições para o curso estão abertas e podem ser feitas através do telefone. Anotem aí, 14-3243-1150. Ou pelo e-mail que está aparecendo aí na sua tela, malunijm.com.br. As aulas são na rua Gerson França, 666. A seguir você confere os principais eventos do mês. Voltamos já. Estamos de volta com o culturalismo. E neste bloco a gente começa falando de música no quadro Cultura em Debate. O Cultura em Debate de hoje traz uma entrevista exclusiva com a banda Misturama de Bauru. Vamos acompanhar com o Ronaldo Carvalho. Olá, estamos começando mais um Cultura em Debate. E hoje nós temos aqui o bitaista da banda bauruense Misturama Neto Sambora pra falar um pouco das influentes, de como tudo começou. Neto, conta pra gente como é que começou a banda, quem que deu a ideia. A Misturama começou com quatro amigos que se conheciam de projetos diferentes e que resolveram criar alguma coisa inovadora, uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Então a gente escolheu um repertório de músicas e começou a tocar aleatoriamente e a gente até ver o que encaixava, o que seria o direcionamento musical do nosso grupo, que na época não tinha nome e tal. Na época a gente queria fazer um negócio mais acústico, mais barzinho e tal. E aí a gente não conseguia, pô, será que a gente vai pra esse lado? Um lado mais pop, um lado mais rock. Até que a gente, numa brincadeira, em um dos ensaios, tocando uma música do Chorus for First, a gente começou a cantar uma música da Lady Gaga em cima. E, cara, isso é muito bom, isso é muito diferente, é bacana. E foi surgindo uma ideia aqui, outra de mistura ali. E até quando a gente viu, nosso repertório só tinha isso. E a gente falou, cara, é isso, a gente tem que fazer isso, isso é diferente, ninguém faz isso. E surgiu o nome Misturama, em função da gente misturar as músicas. E as influências de vocês são bem variadas? São, são bem variadas. Quem vai no show da Misturama hoje vai escutar, tipo, de sons mais atuais, tipo, Katy Perry, Sam Smith, Terry Swift, Lady Gaga. Até os anos 50, a gente toca Ray Charles, a gente toca Beatles, Elvis, passando por Led Zeppelin, Rita Lee, nos anos 70, depois Van Halen, Bon Jovi. E muita coisa, e eu acho que a grande base do repertório da Misturama é no anos 90, começo dos anos 2000. Que é ali que a gente estava na adolescência, que a gente gostava de muita coisa, e isso é a Misturama, a gente trouxe muita coisa do que a gente gostava. Então, quem for no show da Misturama vai escutar a gente cantando Sandy Jr. A gente toca, a gente faz um mix-up de Sandy Jr. com o Meryl Five, que é uma banda super atual, ou a gente toca um Roupa Nova, um Whisky Agourgur com um Rehab da Amy Winehouse, sabe? Então, você vai ter diferentes influências passando do pop para o rock, e com uma brincadeirinha aqui e outra ali, que a gente gosta muito de fazer. Certo. E a Misturama faz show só em Bauru ou na região também? A gente faz shows não só em Bauru, nas casas de Bauru, mas a gente faz muitos shows fora de Bauru. Faz shows nas cidades, até Pederneiras, Matão, Agudos, Pirajuí, a gente já fez, Marília, a gente já foi várias vezes para Marília, enfim, a região toda, a gente até passa num raio de 100, 60, 70 quilômetros, a gente consegue fazer vários shows, e as pessoas acham os nossos vídeos no YouTube e procuram saber a raio de quem é essa banda, que são diferentes do que eles fazem, e acabam chamando a gente para tocar em outros lugares. Certo. E a agenda de shows para o fim do final do ano, como é que está? Olha, esse fim de ano a gente deu meio que uma parada, porque uma notícia boa, o Davi, o Deu Mundo, que é o filho do nosso baixista. Faz um pouco tempo, alguma coisa de 10 dias aí, e lógico que ela estava no final de gravidez, a gente já foi parando aos poucos, a gente fez shows até o final de outubro, e agora a gente deu uma parada esse mês para que ele possa cuidar com mais, mais cuidar da esposa dele, do filho dele, e a gente agora, para dezembro, a gente está com algumas apresentações agendadas, mas coisa pouca, só coisas diferentes, coisas grandes, para a gente ter um espaço maior, para ele, para que ele possa dar esse amparo à família dele, agora nesse momento legal da vida dele. E o ano que vem, a gente já está com algumas coisas engatilhadas, e se Deus quiser, vai ser até o fim do ano, quatro, cinco shows por mês, se Deus quiser. Certo. Neto, muito obrigado pela participação, muita boa sorte nessa caminhada, esse foi mais um Cultura em Debate, e até semana que vem, muito obrigado. Obrigada, Ronaldo. Falando ainda em música, mas agora no ritmo nordestino, em Bauru, tem uma figura que anda se destacando, viu, Amanda? O nome dele é Pedro do Cordel, e do Baião, um apaixonado pela cultura nordestina, que você vai conhecer agora, na reportagem de Luiz Augusto Ramos. Caso você rir e se escangaia, a mulher do Zé Maria foi dançar, caiu a saia, calango tango do calango da lacraia, meu cabrito está na corda, meu cavalo está na baia, calango tango do calango da lacraia, meu cabrito está na corda, meu cavalo está na baia. Com apenas dez anos, Pedro Mota Popoff, mais conhecido como Pedro do Cordel e do Baião, faz sucesso recitando cordéis, tocando e cantando modas de viola. O bauruense aprecia o cangaço, o baião, chachado, lampião e o forró. Eu comecei com o sertanejo de raiz, depois eu fui tudo dando uma coisa na outra, efeitos dominó, que foi o sertanejo, depois veio o lampião, depois veio o Luz Gonzaga, depois veio o Cordel, foi assim. Essa paixão pelas raízes do nordeste é própria do menino, que desde pequeno se vestia de boiadeiro, cantando modas sertanejas e falando das histórias da roça e dos sertões. No caso, o Pedro, ele realmente, ele é uma criança que ele realmente, ele vive tudo isso, essa coisa do nordeste. Eu comecei a perceber com uns quatro anos, ele já brincava em casa com os bichinhos, em sotaque nordestino, em rima. Então é óbvio que a gente começou a prestar atenção. E com o Quato também, ele gostava de todas essas músicas de sertanejo de raiz, e era uma coisa que ninguém da nossa casa ouvia. Não era, fazia parte do dia a dia da nossa família. Além de cantar, tocar, recitar e atuar, Pedro apresenta seu projeto Brincando de Cordel, em escolas e instituições, dando palestras sobre a cultura e literatura nordestina. No projeto Brincando de Cordel, eu falo sobre a cultura nordestina, sobre bullying, sobre ser quem você é, canto músicas nordestinas, conto causos, interajo com o público e distribuo rapadura. É uma coisa muito legal. Então é isso aí que eu faço. O sucesso de Pedro do Cordel o levou a programas de audiência nacional e participações em shows com grandes personalidades da cultura nordestina. Por ele ser neto de russo, por ele não ter parentes dessa região tão linda, por ele não ter nenhuma influência, isso acabou chamando uma certa atenção. O verdadeiro sucesso de Pedro é a felicidade e o sorriso no rosto, enquanto canta, recita e sobe nas árvores de seu quintal. Eu com meu chapéu de couro a terrorismo mundão O fotógrafo Laudo Leal está realizando em Bauru uma série fotográfica que une balé e arquitetura. Para isso, bailarinos são fotografados em praças e prédios antigos da cidade. Os objetivos são divulgar os trabalhos dos profissionais e chamar a atenção para a arquitetura da cidade. A previsão é de que haja uma exposição quando a série for finalizada. O projeto não conta com apoio financeiro. O portfólio do fotógrafo está disponível no site que aparece aqui na sua tela www.laudoleal.com Esse mês rolou várias atividades culturais aqui em Bauru. Confira agora alguns destaques. A primeira edição do Festival de Leitura e Literatura foi realizada em Bauru durante os dias 3 e 12 de novembro. O evento contou com programação para todas as idades em diferentes bairros da cidade. O patrocínio é do programa Estímulo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura. A Pinacoteca Municipal está recebendo a exposição Enquanto Repousam as Rosas do artista Ailton Ribeiro. O tema é Natureza Morta. O evento ocorrerá até o dia 12 de dezembro. A Pinacoteca fica na rua Antônio Alves 910 e está aberta para visitação de segunda a sexta-feira das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A segunda marcha do Orgulho Crespo de Bauru ocorreu no último dia 12 no Calçadão da Batista de Carvalho. A caminhada terminou na Casa do Hip Hop com discussões e workshops sobre transição capilar. No último bloco a Juliana Neves dá a dica para você curtir o final de semana na nossa agenda cultural. E o nosso repórter Rodrigo Ramirez traz informações sobre bailarinos bauruenses que receberam um registro profissional. A gente volta já! Voltamos com o jornal Culturalismo. E chegou a hora de saber quais são as dicas da nossa agenda cultural para o final de semana. Quem nos traz mais detalhes é Juliana Neves. Olá, Amanda e Guilherme. Hoje a nossa agenda está com várias opções para se divertir. E para começar, o SESI continua com duas exposições. Uma delas é Olhares em Movimento. Essa exposição é um painel. O artista é o L7M nascido em Bauru e consagrado pelos trabalhos contemporâneos de nível mundial. A entrada é gratuita. A outra exposição é Mulheres de Carol Rossetti. São desenhos que retratam mulheres e frases inspiradoras. O objetivo dessa exposição é mostrar para outras mulheres que cada mulher tem sua história, característica, dúvidas e certezas. buscando fazer com que sirva de exemplo para outras mulheres, deixando um registro de mensagens de liberdade e diversidade. O SESC também conta com um bate-papo voltado ao público jovem, o Jair Juventudes, uma conversa que oferece espaço para os jovens discutirem todos os temas que desejam, além de conhecer mais a história de Bauru com registros fotográficos da cidade. A entrada também é gratuita. E para você que gosta de assistir um bom filme, o SESC, pela 40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, apresenta o filme Belos Sonhos. O filme será exibido amanhã e conta a história de um menino de 9 anos, o garoto que sofre com a morte de sua mãe e no futuro se torna um jornalista. O horário para você assistir é às 4 da tarde com entrada gratuita. A USP de Bauru continua com a Semana Cultural. Hoje, às 7 da noite, haverá a abertura da exposição Meu Brasil e atrações musicais feitas pelo projeto de extensão Revivendo, que é voltado para a terceira idade. E no dia 26, terá o Festival Prata e Pratinha, uma apresentação dos funcionários com seus filhos. A USP fica na Avenida Doutor Otávio Pinheiro Brizola, 975 Vila Universitária. Amanhã, Bauru recebe o espetáculo Universo Cazu. O protagonista é o Marcos Cazu, ex-integrante do Circo de Solé. O espetáculo conta com talentos bauruenses e do exterior. O evento será no ginásio Panela de Pressão com início às 8 da noite. E para você que curte sertanejo, o Bauru recebe hoje a dupla Munhoz e Mariano. Amanhã, Zeneta e Cristiano e para finalizar o rodeio, terá o show de Marília Mendonça. Essa competição por amor só serviu para me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Os shows são realizados no recinto Melo Moraes A nossa agenda fica por aqui É só escolher qual evento se divertir Para mais informações acesse o nosso site culturalismo.com.br Até a próxima! E agora uma conquista inédita para Bauru Três integrantes da Companhia Estável de Dança da cidade conquistaram o registro profissional de bailarinos Quem nos traz mais informações é Rodrigo Ramírez Três bailarinos da Companhia Estável de Dança daqui de Bauru conquistaram o registro profissional que é o documento oficial necessário para poder exercer a profissão Giovana Milsoni Guilherme Ventura e Mariela Mira que são os bailarinos aprovados foram até São Paulo acompanhados pelo diretor da Companhia Civaldo Camargo participar da audição promovida pelo Sindicato dos Profissionais de Dança do Estado de São Paulo Na audição os candidatos participaram de uma banca examinadora e apresentaram uma coreografia com um tempo entre 3 e 4 minutos e puderam escolher a modalidade Eles agora se tornaram os primeiros da Companhia que é mantida pela Secretaria Municipal da Cultura a serem aprovados na audição do Sindicato dos Profissionais de Dança do Estado de São Paulo Obrigado Rodrigo Essa edição do Culturalismo vai ficando por aqui Continue antenado em tudo que está rolando em Bauru pelo nosso site que está aparecendo aí na tela culturalismo.com.br Uma ótima tarde para você e até mais Obrigada pela audiência e até o próximo programa Tchau, tchau Nossa, que bosta Volta Tchau, tchau Tchau Tchau